Caraguá será palco de uma das mais importantes iniciativas voltadas para o teatro. O quarto litoral em cena já tem data marcada para acontecer entre os dias 8 e 17 de outubro. Cerca de 30 espetáculos de teatro de rua, bonecos e circo vão representar o melhor do teatro nacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro. Além dos espetáculos, vai haver debates com os grupos e workshops. A novidade deste ano são apresentações circenses, o que fez com que a organização aumentasse o número de participantes de 20 para 30. Para essas atrações será montada uma lona de circo na Praça de Ventos. Em 2009, o evento reuniu 21 grupos de vários estados. O litoral em cena é o maior evento de artes cênicas. A ideia é abrir um espaço para que a região tenha contato com o que está sendo produzido no país, além de contribuir com a arte em geral. O Ministério da Saúde alertou todas as secretarias estaduais da saúde do país sobre fortes evidências do retorno do vírus da dengue do tipo 4 ao Brasil. Segundo o alerta, feito na sexta-feira, o retorno aumenta o risco da epidemia e casos graves da doença, em razão da maioria da população nunca ter entrado em contato com o vírus. As amostras positivas em testes iniciais foram colhidas de quatro pacientes de Boa Vista, em Roraima, onde o vírus do tipo 4 foi isolado pela primeira vez no final de 1981. O primeiro caso suspeito foi notificado no dia 30 de julho. Os pacientes que se curaram sem necessidade de internação não viajaram para outros países, o que evidencia que os casos seriam autóctones, ou seja, adquiridos na capital de Roraima. A queda de um morro nesta segunda-feira atrasou o trabalho de reconstrução de um acesso a São Luís do Paraitinga, que sofreu com as chuvas no início do ano. O Departamento de Estradas de Rodagem faz uma obra na via de acesso João Romã. O barranco servia para a contenção do piso, para a colocação de pedras e aterramento para a construção da pista. Ninguém ficou ferido no incidente. O trabalho no local está sendo feito há cerca de quatro meses. Segundo a Defesa Civil, apesar de atrasar as obras, os trabalhos já recomeçaram e eles estudam uma nova forma de fazer a contenção. Nenhuma casa foi afetada.